E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a como você baixar o pack de ícones aqui pra você utilizar nas suas montagens. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, pra baixar é bem simples, basta você clicar no link da descrição do vídeo, que lá tá o download, né? Não tem senha, só tá compactado, você só precisa extrair. Após você extrair, vai vir essa pasta aqui, olha só, com esses ícones, tá bom? Do YouTube, do Twitter, do Facebook, Skype, entre outras coisas também, todos em PNG com fundo transparente pra você fazer e colocar no banner, no seu cartão de visita, qualquer que seja a sua montagem, beleza? Olha só, e outra coisa também, é que tem esse pack aqui, ó, de redes sociais, que também vai tá lá na descrição do vídeo, junto com aquele download. Aqui está todos os ícones em vetor, tá bom? Você pode aumentar ou diminuir no tamanho que você quiser, que não vai perder a qualidade, beleza? Olha só, temos aqui o Instagram, que eu atualizei aqui pra versão mais nova, né? Mas tem aqui Twitter, YouTube, Skype, WhatsApp, Facebook, Snapchat e Instagram, beleza? Bom, galera, esse foi um vídeo bem curto, mas espero que vocês curtam aí e comentem aí, deixem aí nos comentários o que achou desse pack, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, curtam os vídeos, comentem, se inscrevam em nosso canal, isso ajuda muito. Tchau, tchau.